Trabalho para a Mãe do Céu, que da terra já morriu. Trabalho para a Mãe do Céu, que da terra já morriu. Quando eu fui ao jardim, eu vi a porta de chaga, encontrei o meu amor. A flor mais estimada, a flor mais estimada. Não há outra paz para mim, eu vi a porta de chaga, quando eu fui ao jardim. A flor mais estimada, a flor mais estimada.